Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Sou Erivan Zanelato. Inscreva-se e ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades. Vamos começar? Nesta videoaula, vamos resolver a questão 28 ifs 2018. Quantos números inteiros existem entre x e y sendo... Aí ele me dá uma equação para eu calcular o valor do x e me dá uma outra equação para calcular o valor do y. Como ele quer números inteiros? Esses aqui são os inteiros, que pegam os negativos e pegam os positivos, inclusive o zero. Se eu souber quem é x e se eu souber quem é y, basta olhar aqui e contar quantos números inteiros existem entre eles. Então, meu objetivo é descobrir x e y. Observando aqui os denominadores, nós vemos que esse denominador é o dobro desse. Então, se eu multiplicar aqui por 2, eu chego aqui. Isso vai me facilitar a fazer a conta. Porém, os sinais estão ao contrário. 6x menos 6x. Se eu multiplicar aqui por 2, vai dar menos 4 e aqui é mais 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 2. Porque aí eu dobro esses valores, vai ficar igual aqui, e os sinais também serão invertidos. Aí fica tudo igualzinho mesmo. Vamos lá? Lembrando que o que eu fizer embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, eu também vou ter que multiplicar em cima por menos 2. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes x, 2x. Multiplicando agora embaixo. Menos 2 vezes 3x vai dar menos 6x. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Vou repetir. Menos 1, porque eu não fiz nada. Igual a 5 sobre 4, menos 6x. Vamos lá? Agora, eu vou tirar o mínimo de um lado e do outro. Quando não tem nada embaixo, é 1. Então, o mínimo aqui, eu tenho subtração de fração, Então, o mínimo aqui vai ser menos 6x mais 4. Deixa eu aumentar aqui. Então, esse camarada dividido por esse, o resultado vezes o de cima. Não é isso? Já tirei o mínimo. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Menos 6x mais 4 dividido por ele mesmo vai dar 1. 1 vezes o de cima vai dar o de cima. Então, menos 8 mais 2x. Menos, cuidado aqui, tem que pôr parênteses. Isso dividido por 1 vai dar ele mesmo. Vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, menos 6x mais 4. Igual, repetindo o mesmo denominador do outro lado. Tirei o mínimo, do outro lado também. Ele dividido por ele mesmo, só está fora de ordem, Mas é a mesma coisa, ó. Menos 6x menos 6x mais 4 e mais 4. Então, ele dividido por ele mesmo dá 1, Vezes 5 dá 5. Tá aí. Agora que nós temos o mesmo denominador de um lado e do outro E tem um sinal de igual entre eles, Eu só posso cortar porque tem um sinal de igual entre eles. Denominadores iguais, eu posso cortar. Então, melhorando em cima. Ficou menos 8, mais 2x. Menos com menos dá mais 6x. Menos com mais vai dar menos 4. Que isso tudo é igual a 5. Então, eu tenho termos semelhantes aqui, eu posso somar. Eu tenho menos 8, tenho menos 4. Então, isso aqui vai dar menos 12. Eu tenho mais 2 e mais 6, eu posso somar porque são semelhantes. Então, vai dar mais 8x. Repetindo do outro lado, 5. Então, eu vou passar agora. Como é que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou pegar menos 12 e levar para o outro membro. Então, vai ficar 8x igual a 5. Menos 12, vem para cá, mais 12. Então, 8x é igual a 12 mais 5, 17. Com isso, nós concluímos que o x é igual a 17 dividido por 8. É isso? Quem está multiplicando, passa dividindo. Se você for fazer essa continha aqui, não precisa resolver. Basta ter uma noção, né? Se fosse 16 dividido por 8, dá 2. Como é 17 por 8, então vai dar 2 e pouquinho. Vamos botar 2,1. Eu não preciso do valor exato, porque eu estou trabalhando com os inteiros. Tá aí. Vamos para o próximo aqui agora. Próxima conta. Nós vamos ter que fazer a chuveirinha aqui, ó. Nós vamos ter que fazer a distributiva nesse camarada. Esse vezes esse e esse vezes esse. Agora, nós queremos calcular o valor do y. Então, raiz de 2 vezes y vai ficar raiz de 2y, ou y raiz de 2, tanto faz. Mais vezes menos vai dar menos. Raiz de 2 vezes raiz de 35. igual, menos y, já vou levar esse menos 3 para o outro membro. Então, vai passar para cá, mais 3. Então, ficou da seguinte maneira. Eu vou melhorar aqui, ó. Y raiz de 2, menos. Raiz quadrada vezes raiz quadrada, eu posso fazer o produto interno. Eu posso multiplicar 2 vezes 35. Então, vai ficar raiz, 2 vezes 35, 70. Que é igual a menos y, mais 3. Bom, como eu estou querendo achar o valor do y, eu vou passar tudo que tem y para o primeiro membro. Então, vai ficar y raiz de 2, menos y. menos y, passa para cá, mais y. Que é igual a 3, menos raiz de 70, passa para cá, mais raiz de 70. Agora, eu tenho um fator comum. Eu tenho um y aqui e tenho um y aqui. Eu posso pôr y em evidência. Então, vai ficar y que multiplica. Sobra aqui, raiz de 2, mais. Aqui não tem ninguém, é umzinho. Então, sobra 1 aqui. Se você fizer o chuveirinho, ó. y raiz de 2 está aqui. y vezes 1, y. Então, eu só mudei a forma de escrever, mas continua sendo o mesmo número. Mais 3 raiz de 70. Quem está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. Então, nós temos que y é igual a 3 mais raiz de 70 sobre raiz de 2 mais 1. Eu já tentei fazer essa conta racionalizando aqui. Além de aumentar a dificuldade, depois eu vou ter que também calcular a raiz aproximada dos números. Raiz de 70, raiz de 2. Então, não vale a pena. Então, a melhor opção aqui já é ver quanto que vale isso aqui, valor aproximado. Então, vamos lá. Aproximando aí. Raiz de 70. Se fosse 64, raiz daria 8. Então, 8 vezes 8, 64. Está próximo. Então, a raiz de 70 vai ser 8 vírgula pouquinho. Vou pôr aqui 8,3. Raiz de 2, nós sabemos que vai dar 1,4. Aproximadamente. Então, nós vamos estar trabalhando com esses valores aí. Então, aqui nós temos, substituindo. Então, 3 mais... Quanto que vale a raiz de 70? 8,3. Sobre? Quanto vale a raiz de 2? 1,4 mais 1. Então, y é igual... 8,3 mais 3 vai dar 11,3. Então, 11,3 sobre 2,4. Basta agora fazer essa conta. Então, nós temos... 11,3 dividido por 2,4. Como é que tem uma casa após a vírgula e apenas uma casa após a vírgula, eu posso sumir com essa vírgula. Então, ficou 113 dividido por 24. Fazendo a continha, nós vamos descobrir que isso aqui vai dar 4. Então, vai ficar 24 por 4. 4 vezes 4 dá 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E o 9, 96. Eu tenho 96 para 113, que isso aí vai dar 17. 17 não dá vírgula, acrescenta. Então, isso vai dar aproximadamente 1,7. Então, como eu estou querendo só valor aproximado, está aqui, ó. Então, isso dividido por isso, deu aproximadamente 4,7. Então, observa aqui. Inicialmente, nós temos x, que vale 2,1. Então, 2 está aqui. Deixa eu fazer essa reta de novo aqui embaixo, para ficar uma coisa limpa. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai embora, e vai embora para cá também. São os inteiros. Então, nós já vimos que o x está em algum lugar aqui, o y deu 4 vírgula alguma coisa, está alguma coisa aqui. Então, quantos inteiros que tem entre x e y? 2 inteiros, que é o número 3 e o número 4. Então, resposta, 2 inteiros. Olhando o gabarito, está aí. Letra A. 1. 2.